Olá, jovens! Estamos aqui na nossa primeira entrevista nesse canal. Eu quero agradecer aqui de coração ao Lucas, que foi uma pessoa super generosa. Eu fui lá e enchei o saco dele e tal. Ele foi super receptivo e topou aqui falar com a gente. E aí, qual que é a ideia dessas entrevistas aqui para começar a primeira, né? Até para localizar quem chegar depois aqui, até para os próximos entrevistados verem mais ou menos qual que é a pegada. Eu quero meio que montar um museu, né? No sentido não de coisas velhas, mas organizar entrevistas com marxistas de diferentes pegadas, assim, porque cada um, né? Apesar de ser todo mundo marxista, cada um tem a sua personalidade, o seu trabalho, enfim, tem as suas diferenças e entender um pouco do momento que a gente está vivendo e o que é ser marxista no momento que a gente vive, né? Então, Lucas, pô, agradeço demais aí a sua presença. Queria que você se apresentasse aí nos termos que você acha conveniente e muito obrigado por estar aqui. Beleza. Obrigado também por me chamar, Rafa. Tu não encheu o saco, né? Eu tento falar com as pessoas que mostram interesse no trabalho, mandam mensagem e tal. Só tenho que avisar que realmente, como tem tido muita gente entrar em contato, tem sido cada vez mais difícil, assim, de dar um salve para todo mundo e tal. Mas, enfim, eu sou mais conhecido hoje pelo trabalho que eu tenho feito no canal Tecnologia e Classe, né? Que eu acho que é por isso que o Rafa ficou sabendo também o trabalho que eu faço. E é um canal de YouTube onde eu estou buscando fazer uma visão crítica da área da tecnologia, né? Baseado no marxismo, que é essa escola de pensamento aí que eu me identifiquei, né? Que faz um tempo aí que eu me identifico. Então, é muito simples, na real, o que eu comecei a fazer no canal ali e se desenvolveu numa coisa um pouquinho mais estruturada, porque basicamente eu tenho comentado as notícias de tecnologia e volta e meia a gente traz um assunto, assim, para a gente se aprofundar, faz o que a gente chama os ensaios e tal. Muito inspirado no canal do camarada Ian Neves, né? Que é da Soberana também, que ele também descobriu esse formato mais ou menos ali com várias pessoas quando a gente começou a fazer essa coisa, eu repliquei isso para o campo da tecnologia e daí, assim, fora disso, eu sou formado em ciência da computação, né? Eu já tenho, já uso a internet há muito tempo, então eu sempre quis criar conteúdo aqui e ali, sou muito ligado com essa coisa da cultura da internet, faço parte de um hackerspace na cidade de Porto Alegre, que é onde eu moro e sempre estive envolvido com ativismo de tecnologia, sempre, né? Enfim, desde ali da minha adolescência e tal. Então, também, também sou músico, gosto de arte, então todas essas coisas têm intersecções de tudo isso no trabalho que eu faço pela internet, né? Assim, então, mas é engraçado falar desse jeito porque daí a gente começa a notar como finalmente consegui fazer um canal ali que tá furando um pouco mais a bolha, eu senti que é uma contribuição um pouco diferente das coisas que existem, tem um pouco a ver com todas essas coisas, assim, não saiu do nada, sabe? Já tava criando conteúdo, já estudava muito tecnologia, muito política e tal e eu acho que, finalmente, eu encontrei um nicho ali que eu fiz alguma coisa que repercutiu, assim, que teve o respaldo e isso foi bem interessante. Massa, não, realmente essa área de tecnologia, né? E a conexão ali com o marxismo realmente é um diferencial e foi o que me pegou ali porque também é a área que eu trabalho há muito tempo. E, cara, de curiosidade, qual é a sua idade? Eu tenho 33 anos e é isso aí, sou de 91. Ah, novão, a minha companheira também é de 91, eu sou tiozão mesmo, eu sou já do time ali do João Carvalho, né? Então, eu tenho 42, se você não perguntou, mas, enfim, faz muita diferença esses 10 anos aí porque, enfim, eu peguei os anos 80 e azar de quem não pegou, né? Enfim, cara, deixa eu te perguntar, aliás, você falou que é músico, né? Você tem uma banda de metal, né? Eu acho curioso, né? Porque também tem o Glauber, do Filosofia Vermelha, que também é metaleiro, o Rutz, né, cara? Então, temos aí os comunistas metaleiros, eu até coloquei esse daqui, que eu acho que a única camiseta de metal que eu tenho é de sacanagem. E até onde eu sei, o Glauber também é da área da TI, não? Sim, sim, é, filósofo, TI, eu já até mandei um convite pra ele também, é alguém com quem eu quero desenvolver aí uma entrevista pra depois explorar também esse aspecto da tecnologia. Cara, quando, como e por que você se tornou marxista? É, legal essa pergunta porque sempre faz a gente pensar. Eu acho que faz mais sentido a gente voltar na questão do desenvolvimento político, assim, bem rápido. Um dia eu até pensei em fazer um vídeo, assim, no canal com muito mais detalhes sobre isso, porque eu acho que é interessante. Várias pessoas têm uma jornada parecida. Então, eu passei de, sei lá, na minha adolescência, não querer me preocupar com essas questões de política, né? Querer ter uma... Eu acho que, assim, querer ter aquela coisa meio revoltada, meio, eu sei que tem problemas e tal, e daí tem, sei lá, a culpa seria do governo, seria de alguma entidade, assim, que às vezes a gente acha que é aquela coisa, aquela burguesia e tal, mas que tu não sabe direito, né? Fazer análise do mundo, aquela revolta. Eu acho que isso, inclusive, tem muito a ver com, na minha adolescência, eu curti heavy metal, punk rock, essas coisas. Eu sempre vi esses estilos como os estilos, assim, que tem uma certa politização, né? Eu acho que ela para em algum ponto, tem algumas bandas que são melhores e piores e daí, às vezes, as pessoas acabam virando uma coisa nada a ver, baseado nisso, mas eu tinha, assim, uma preocupação meio nada a ver com política, aí eu passei por um período em que eu só tentei ignorar todo esse tipo de coisa, desembocando lá perto de 2013, com eu me interessando pelo liberalismo econômico, que eu acho que é uma coisa que várias pessoas fizeram, uma fase, então, tipo, conteúdo de MBL da vida, eu acho que não tinha, eles não tinham os conteúdos dele, assim, mas os youtubers ali pré-MBL, o Daniel Fraga, que era o cara que tinha conexão com o Bitcoin, o próprio Ideias Radicais, teve uma época que eu acho que eu vi o canal dele, eu já estava deixando de ser isso aí. Aí, eventualmente, teve uma coisa na internet, foi um ano depois, se pensar, um pouquinho depois, que foi o Gamergate, que é uma coisa que também gostaria de trazer, não sei se você está ciente do que foi isso. Tô ligado, tô ligado, mas pode resumir aí pra quem, até porque você deve ter mais contexto que eu também. É, então, assim, até talvez um dia também traga um ensaio sobre isso no meu canal, acho que é muito interessante e é uma coisa que é bem pivotal pra mim, a formação política, foi um momento em que, eu digo assim, digamos, um problema legítimo da comunidade de jogos na internet, que era a mídia dos jogos, que é muito estranha, a mídia dos jogos, ela é quase uma propaganda glorificada, né? A mídia de TI, em geral, ainda é isso hoje, é um tema que eu acho que eu toco bastante. Canais de review, que são basicamente falar bem do produto, falar bem do jogo, basicamente sites que só dizem assim, ó, esse jogo é bom, porque sim, as notas são todas entre 8 e 10, então, e tem esse problema, e daí os gamers, eles se revoltaram contra isso, mas eles se revoltaram, digamos, colocando a culpa, isso aqui faz mais sentido hoje, na lacração, esse termo não existia, não existia também o termo em inglês, o woke, mas basicamente eles pegaram uma história específica de um jornalista ali, que teria feito umas matérias pra ajudar uma menina que a princípio era a namorada dele, depois, tipo, eu não quero entrar nisso porque tem, foi uma caça às bruxas ali, e daí disseram, ah, isso aqui é a corrupção na indústria dos games, e daí quando eu vi aquilo, eu tipo, pô, pode crer, isso é a corrupção na indústria dos games, mas daí quando eu comecei a ver o desenrolar dessa história, eu vi assim, por que que tem tanta gente machista, por que que tem tanta gente com opiniões políticas, assim, bem extremas, isso dizendo que eu era uma pessoa mais lá pro liberalismo econômico, que estão se aliando, digamos, contra a indústria dos games, e por que que tá, o antifeminismo é uma coisa tão importante, por que que isso tá começando a virar um movimento político, que daí depois de alguns anos começou a virar um movimento pro Trump, isso, e eu notei ali que tinha uma guerra cultural acontecendo, e eu percebi que eu não tava do lado do pessoal que tava se formando ali, pro Gamer Gates, que eles falaram, enfim, que eram os gamers, como se fosse, eu não estava do lado dos gamers, eu tipo, mas eu sou um gamer, mas eu, sabe, e daí por um tempo eu comecei a estudar política ali, e daí quando eu comecei a estudar política, eu, ah, ok, esquerda e direita, eu acho que eu concordo com isso, tenho o papel do Estado, aquelas coisas e tal, e daí eu pensei assim, pronto, eu sou de esquerda, eu sou mais pra social democracia, e daí eu comecei a seguir muito a esquerda dos Estados Unidos, até por que essa é uma coisa meio gringa, o Gamer Gates, entendeu? Chegou no Brasil, hoje, nós temos a questão da lacração hoje no Brasil, eu acho que a gente tá tendo uma versão dessa discussão de uns anos pra cá, e daí, eu comecei a consumir conteúdo pessoal de esquerda no YouTube, que foi começando a aparecer também, e eu acho que um dos mais influentes pra mim foi o Humberto Matos, que também é um camarada soberana hoje, nós estamos aqui no mesmo coletivo, e ele também teve uma certa evolução ali pra ficar cada vez mais, ter as análises baseadas no marxismo e tal, e daí eu acho que principalmente por causa de ver essa evolução dele e ver que assim, pô, engraçado como o Humberto acerta, hein, o cara faz umas análises que fazem sentido, é bom e tal, e eu comecei a estudar e tal, me aproximei de coisas como questão do anarquismo, comecei a ler um pouco sobre marxismo e tal, e daí, eventualmente, eu tava pronto, assim, digamos, pra chegar na questão de que o marxismo é a corrente que mais me apela, assim, apela pra mim, e daí eu comecei a entrar em contato com o conteúdo do pessoal do que seria a soberana, né, eu conheço a soberana desde antes de existir a soberana, né, então, conteúdo do Ian, acho que principalmente do Ian, mas todos os camaradas que estavam em volta ali, e daí, eventualmente, por ter proximidade, conversar com as pessoas, eu era um criador de conteúdo naquela bolha de onde surgiu a soberana, eventualmente, eu entrei na soberana, né, e daí, dentro da soberana, comecei a estudar muito mais, a gente faz formações juntos, a gente lê juntos e tal, então, aí eu comecei a me formar mesmo no marxismo e cada vez mais parece que faz sentido e tal, chegando ao ponto de que eu acho que agora eu tô começando a desenvolver até um pouquinho de teoria mesmo, né, quando eu falo as coisas no canal, às vezes eu tô conversando com as pessoas, tô dando a minha opinião, mas daí as pessoas dão feedback e daí eu explico várias vezes a mesma coisa, daí eu tipo, não, eu acho que eu estou desenvolvendo teoria aqui e tal, chegando ao ponto que eventualmente eu quero até começar a escrever algumas coisas e tal, mas esse foi não tão resumido, assim, quase todo o caminho que eu fiz, acho que dava pra entrar em muito mais detalhes e tal, mas eu gosto de falar isso porque eu sei que tem muitas pessoas que fizeram um percurso parecido ou tiveram parte do percurso parecido, assim, até não sei se tu se identifica com alguma coisa aí, mas é como eu fiz, basicamente. Sim, sim, é, eu acho que essa jornada individual de cada um, né, e que leva ao marxismo é sempre tem semelhanças e peculiaridades ali, como eu não sou entrevistado, eu não tô sendo entrevistado hoje, eu não vou falar a minha, mas a gente pode estender isso pra um outro papo aí. Cara, deixa eu te perguntar algo que às vezes me interessa saber, é, contexto familiar, assim, seus pais são de esquerda, como na sua família, digamos, quando você saiu do armário, quando eu digo família não são só seus pais, né, porque eu sempre divido parente e família, família é o parente que você gosta, que você traz pra dentro do seu convívio e que eventualmente nem é aquela pessoa que tem a mesma visão política sua, né, como foi isso pra você? Teve influência da sua família? Você é uma ovelha negra dentro da sua família? Como que é essa tua história aí? Eu diria que não tem nenhuma, não é que não tem nenhuma influência, mas meus pais nunca falaram comparativamente de política, principalmente política partidária, eu acho, são bem avessos a falar com coisas desse tipo, mas eu digo que não dá pra dizer que não tem influência porque isso acaba influenciando também os caminhos que tu vai seguindo, assim, então eu acho que as questões políticas que teve de casa que mais deu problema, assim, uma coisa que eu esqueci de falar talvez na questão da minha formação ali, a minha conexão com a política na internet tem muito a ver também com a bolha ateísta que o pessoal chamava, tem um nome, mas então todos aqueles youtubers do início lá, o Pirula, um cara que eu seguia muito no início, né, era um dos grandes youtubers, assim, até hoje é, mas quando tudo era mato, ele era um dos top 10, sei lá, assim, pelo menos do que falava, né, esse tipo de conteúdo. Aí tinha o Clarion também, que é um cara que hoje é lastimável o conteúdo que ele faz, mas eu seguia bastante, e daí isso tem a ver porque tinha discussões políticas, ah, outra pessoa, o Pedro Ivo, um cara que eu respeito bastante, hoje também é um cara do nosso lado, da trincheira, e seguia ele muito, muito tempo atrás, né, nessa mesma época que eu tava me interessando por política e tal. Ele também era liberal nessa época, eu acho, inclusive, ele, lá por 2013, ele saiu da internet e voltou, né, foi se descobrir, assim, que nem eu. Mas, então, isso dá um problema em casa. Já convidei ele. Já convidei ele, vamos ver se ele topa. Fala aí. Ah, é, então, o que eu queria dizer, isso era uma coisa que dava problema em casa, porque mesmo que a minha família não fosse ostensivamente religiosa também, talvez alguns avós, alguns parentes, assim, que não são os que eu convivia no dia a dia, falar sobre esses assuntos não era muito bem aceito, e eu acho que eu já entendia que era uma questão um pouco política, eu acho que teve um desenvolvimento político da bolha ateísta ali, que eles perceberam, não, na realidade, religião é inerentemente política, né, alguns foram pra um lado depois, só que não era uma política de direita e esquerda, assim, dava pro teu ateu de direita lá, depois a gente descobriu isso, né. Isso dava problema em casa, mas meus pais nunca gostaram de falar de política partidária, eu acho que por osmose eles são meio centro-direita e tal, e deu problema na eleição do Bolsonaro, né, quando eu ainda não era, digamos assim, ostensivamente comunista, isso foi uma das coisas também que ajudou a radicalizar, eu não falei, né, mas o Bolsonaro ajudou a radicalizar muito, porque eu acho que vendo Trump, Bolsonaro, essas coisas, a gente começou a perceber a urgência de, tipo assim, ok, não tá funcionando, isso aqui nós precisamos procurar novas teorias, novas coisas, acho que muita gente sentiu isso. E daí nessa eleição o problema que eu tive com eles foi exatamente com essa apatia política que eu brigava um pouco com eles, assim, não, agora era o momento de fazer, não é questão de não vou votar no Bolsonaro, a gente tem que convencer as pessoas, a gente tem que, sabe, falar de política, isso não foi muito bem aceito, e depois da eleição acho que eles aceitaram um pouco melhor, depois do período do Bolsonaro, mas eu também sinto que hoje eles estão felizes, assim, de não ter que falar muito essa questão de política, então a briga que eu tenho com eles é que o que eu gostaria é que eles engajassem mais na política do que, por si só, assim, eles discordarem de mim, ou e tal, eles não gostam muito de conversar, o que pro comunista chato que eu sou, eu concordo que eu sou meio chato, também é ruim, sabe, porque eu acho que a despolitização alimenta várias coisas ruins também, mas enfim, mas eu amo meus pais, tá, se eles verem isso. Não, pô, tô com isso. Cara, assim, pra quem tá chegando agora no marxismo, viu o seu canal, assistiu alguns vídeos, se convenceu, viu lá o Ian, cara, que dica, recomendação, assim, você dá pra essa pessoa que chegou agora no que eu chamo de bonde, né, inclusive eu quero chamar essa série de entrevistas de bonde marxista, né, porque eu sinto que eu cheguei agora no bonde e não quero logo sentar na janelinha, então eu falei, cara, vou conversar com a galera que já tá nisso há mais tempo, né, e até, de novo, reforço, você foi um cara super generoso, eu fiz as contas aqui de inscritos, o seu canal é, tipo, 40 vezes maior que o meu, eu comecei agora, então você foi super generoso, do tipo, que é muito fácil alguém, né, no meu caso, chegando agora, vai falar, pô, o cara quer usar os meus inscritos pra se promover, o que não é o caso, então, pô, obrigado aí mais uma vez, porque eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Não, é tranquilo, assim, eu só falaria que uma pessoa tá usando meus inscritos pra se promover se ela, por exemplo, viesse me xingar e tal, e, ah, responda, seu covarde, esse tipo de coisa, eu fico feliz de ajudar aqui, porque eu vi que era sincero o desejo aqui, e, enfim, até o momento que talvez eu fique tão grande o canal, que não dá pra fazer isso, mas, pô, tem que ajudar, que nem eu disse, eu tô criando conteúdo há uns 15 anos, sem ter, basicamente, ninguém assistindo as coisas na internet, então, eu acho que é muito bom isso aqui. Mas, tá, com relação ao marxismo, eu acho que o que mais me chamou a atenção no marxismo, e é uma coisa que depois que tu começa a entender, é o que diferencia ele de outras correntes de pensamento, é que, na realidade, o marxismo não é um dogma, ou várias coisas que estão escritas, e que daí tu vai pegar e tu vai... Ah, ok, pra essa situação é essa a resposta, pra essa situação é a resposta, isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Não, na realidade, o marxismo é um método, e daí um legado de pensadores que usaram esse método nas suas épocas pra entender os problemas da sua época. E daí, isso nos permite fazer duas coisas que são muito legais, que é o que todo mundo quer, que eu acho que é olhar pra nossa época e tentar fazer análises, e tentar entender o que que tá acontecendo, tentar apontar causas, tentar apontar soluções, né, pros problemas. Isso é uma das coisas. Isso é extremamente difícil. Mas outra coisa que é muito legal é que tu pode ler a história que já passou, que é uma coisa que muitas pessoas fazem, e tentar entender as análises diferentes, né. E quando eu disse que eu me interessei pelo marxismo, por exemplo, vendo o canal do Humberto, o que eu acho que chamou a atenção ali era esse movimento que ele tava fazendo. Ele não estava falando de maneira, tirando do cu, sem embasar as coisas, ele tava fazendo uma análise baseada. E daí, no que que a análise do marxismo se baseia? Ela se baseia em resumo, assim, bem em resumo, em tu olhar a base econômica daquilo que tá acontecendo, tu olhar a base temporal, então que momento histórico nós estamos pra fazer isso, tu tentar entender como as relações da sociedade que as pessoas estão inseridas têm a ver com aquele acontecimento, e daí isso te ajuda a tentar entender porque as coisas estão acontecendo, te ajuda a tentar até prever, né, as coisas que podem acontecer, embora isso é sempre complicado quando a gente faz isso. E daí, que nem eu disse, temos um método marxista, que seria isso que ajuda, eu disse que o Humberto faz as análises, eu gostava lá, depois outros camaradas que eu comecei a seguir, eu vi eles fazendo, e nós temos o legado dos escritores marxistas, que nem a gente tem dos escritores não marxistas, né, e que eu também acho que é legal a gente ler. Mas aí tu pega, por exemplo, as análises que o Marx fez do capitalismo, e não é que elas são corretas exatamente pra hoje, mas tu pega, assim, naquele contexto histórico, dá pra entender como isso faz sentido. E daí tu pega depois o Lênin, num contexto histórico totalmente diferente, já que a minha corrente é a corrente leninista. Tu vê assim, pô, esse cara fez a Revolução Russa, né, junto com os outros camaradas, e fez uma análise da situação da Rússia, que permitiu eles fazerem isso. E ele entendeu o movimento do imperialismo, que depois ia vir a virar a Segunda Grande Guerra também, né, embora ele não tivesse vivo pra ver isso. Então, pô, isso faz sentido. Quando tu lê o que o Che Guevara fez, na teoria que ele escreveu, que não é tanta, assim, que nem os outros, mas que ele fez sobre a Revolução de Cuba, tu começa a entender o valor disso. E daí, enfim, é uma maneira crítica, né, que nem eu disse, eu acho que a palavra crítica, assim, é uma maneira crítica de tu enxergar a sociedade que destoa muito da maneira senso comum. Isso que eu acho que é interessante, isso que chama atenção. Então, assim, se você acha que, pô, sou marxista agora, beleza, o que você tem que fazer, é claro, é se educar, estudar, treinar o pensamento crítico, tentando prestar atenção na questão de, realmente, assim, como é que as relações econômicas da sociedade têm a ver com isso, como é que o contexto socioeconômico da sociedade tem a ver com isso, como é que o nosso momento histórico tem a ver com isso, pra fazer outras análises, pra entender as coisas. E daí, claro, discuta com seus camaradas, ouça todo tipo de pensamento diferente, e tente ouvir isso de uma maneira crítica. Eu acho que isso é, que é ser marxista, né. Enfim, as pessoas têm medo, e eu também tinha bastante medo, de se declarar marxista. Até se declarar comunista, é uma coisa que eu acho que não era tão comum, porque às vezes as pessoas dizem socialista, né, ou de esquerda e tal, a gente acaba dizendo comunista, porque a gente, eu acho que quer parecer um pouco mais extremo, dizer que sim, não, o nosso objetivo é a revolução socialista, né, tem todos os disputos sobre os termos e tal, porque muitas pessoas se chamam socialistas, mas elas não fazem exatamente isso que eu tô dizendo. Mas eu só falo isso pra não, não, não tenho medo de, de se chamar, ou se não quiserem usar o termo, tudo bem, o mais importante seria isso, vocês entenderem o método, vocês lerem os, os escritores, né, lerem o legado dos escritores, e tentar aplicar isso na sua vida, discutir, eu acho, eu acho que esse pensamento crítico é o que diferencia o pensamento, assim, então não precisa saber o nome de todos os pokémons comunistas, não precisa defender todas as revoluções que existem, embora, né, eu defenda a maioria das revoluções, não precisa, não precisa saber o nome de todo mundo que o Stalin matou, né, enfim, pessoal, é uma piada, né, porque o pessoal diz que o Stalin matou 12 bilhões de pessoas, mas eu acho que o mais importante é o pensamento crítico, o método, eu me enrolei um pouco, mas eu acho que isso é importante, pra vocês começarem, seria isso, e a Soberana tem o projeto da Audioteca Crítica, que tem os textos marxistas de vários momentos históricos, né, tem coisas do Lenin, tem coisas do Marx, tem coisas mais atuais, da Jodie Dean, por exemplo, uma pensadora muito legal, atual, falando sobre aquecimento global, por exemplo, e aí vocês vão ver todo o espectro de pensamento marxista que tem ali, todas as maneiras de ser marxista, eu acho que é bem interessante, é isso aí. Boa, show, e você falando ali de se assumir comunista nesses termos, né, publicamente, eu lembrei de uma história, eu tava conversando com um amigo meu, até da nossa área, esses dias ele tava fazendo um frila, que era presencial, né, e aí, enfim, ele começou a ir todo dia lá, foi dando pinta de que era de esquerda, né, aí a dona do lugar lá, que ele tava prestando serviço, perguntou, pô, você é petista? Porque pra essa galera, às vezes, ser petista é o pior que existe da esquerda, né, ele falou, não, sou comunista, enfim, mandaram ele embora, então, pra você ver que tem aí, às vezes, algum contexto onde falar que é comunista tem o seu, um peso considerável aí, né. E, cara, já que você tava falando ali de estudar e tal, de ir atrás das coisas, essa pergunta que eu vou fazer aqui não é pegadinha, tá, então, fica à vontade pra responder do jeito que você quiser, mas é uma que eu quero fazer porque pra quem chega agora, esse debate, ele fica meio em aberto, porque dependendo, por exemplo, o Ian, é, diz que não, né, e o João Carvalho diz que sim, entendeu, e, e é curioso saber essas perspectivas, assim, até, você falou desse espírito crítico, até por isso, né, não tem resposta pronta dentro do marxismo, né, socialismo é ciência, justifica a sua resposta. É, eu acho, eu vou tentar uma terceira via aqui, tu disse que tem o sim e o não, eu, assim, ó, se me perguntasse, assim, tu precisa dizer sim ou não, eu até, eu, talvez eu dissesse que sim, tá, mas é porque eu não sou, eu vou dizer, eu não sou cientista, eu sou formado em ciência da computação, mas é o curso de ciência que não estuda, por exemplo, filosofia da ciência, que é uma coisa que eu me interessaria muito em, eu só li um pouco sobre isso, eu diria que sim, tá, mas eu vou dizer que uma coisa que meio que não importa, e eu acho que isso é uma coisa, isso é uma coisa que, às vezes, algumas pessoas que são mais teóricas, ou que se debruçam mais sobre a teoria, devem se irritar um pouco com o conteúdo que eu faço, mas o meu conteúdo, ele é muito baseado numa questão prática, tá, e para mim, algumas discussões são, não leva muito lugar, então essa discussão, se é ciência ou não, ela não leva muito lugar, assim, eu sei que ela é extremamente importante, mas eu vejo como um método prático, para modelar algumas coisas, como eu disse, para analisar algumas situações, e, enfim, depois do Lênin ali, para ajudar a fazer a revolução, tá, então, tem filósofos comunistas, né, a gente não fala cientistas comunistas, então, talvez a resposta seja, mas tem filósofos comunistas que vieram depois, que, por exemplo, tem texto do Stalin e do Mao, que vão explicar assim, não, mas esses princípios que a gente desenvolveu aqui antes, do centralismo democrático e tal, essas teorias da luta de classes, no caso do Mao, a gente pode aplicar depois, para uma sociedade socialista, para que a gente caminhe até a utopia comunista e tal, tem isso, eu não sei te responder sobre isso, mas o que eu acho que me interessa, é como método de análise, e como método de organização, essas práticas, como é que elas podem ser úteis, e eu acho que elas são úteis, tá, então, essa resposta, eu acho que ela é uma resposta que tem a ver muito com eu ser cientista da computação também, porque, que nem eu disse, embora o meu curso se chame ciência, a gente não faz ciência no curso, a gente não estuda método científico, pelo menos no meu curso, eu não estudei método científico, eu não estudei filosofia da ciência, eu não estudei todas essas coisas, então, a gente trata de uma maneira muito pragmática, coisas sérias, assim, a gente está falando, a gente não está fazendo hipótese, a gente não está fazendo não sei o que, então, assim, talvez essa resposta que eu estou dando aqui para vocês, eu já caminhei todo o espectro, é que talvez não seja ciência, mas eu não me importo muito, eu não sei se isso serve, tá, mas, enfim, mas o, por exemplo, um livro que eu recomendo para o pessoal ler, que é o, do socialismo utópico ao socialismo científico, o Engels meio que faz o argumento, né, que seria uma ciência, ou pelo menos que eles estão tentando desenvolver uma ciência, e eu acho que isso é extremamente válido, porque eu vejo na minha área de desenvolvimento de software, ecos de uma discussão parecida, que a gente está trabalhando ali de uma maneira meio desorganizada, você também trabalha com desenvolvimento, né, então, talvez você concorde com isso, a gente está trabalhando de uma maneira meio desorganizada, vem demandas de uma maneira desorganizada, a gente está tentando colocar elas ali de uma maneira que a gente entenda, traduzir para o desenvolvedor, fazer o que a pessoa estava dizendo e tal, e aos poucos a gente vai criando uma ciência, entre aspas, métodos para tentar organizar isso, que não são exatamente científicos, né, eles se aproximam mais talvez de uma engenharia, e eu acho que a teoria comunista como a gente conhece ela hoje, pelo menos toda que eu estudei, ela se aproxima mais disso, ela é uma coisa que ela busca ser replicável, ela busca ser aplicada na realidade, mas ela não chegou ao nível de ciência, até porque o experimento é talvez uma ciência social, né, a ciência social não tem experimentos assim, mas tudo isso está vindo da perspectiva de alguém que está tentando fazer essa análise, sendo uma pessoa de exatas, e não tendo um background tão pesado nessa coisa da ciência, sabe, talvez, acho que é mais uma questão de engenharia que eu imagino, então, sim, comunismo é engenharia, é isso que eu estou querendo dizer. Ah, foda. Cara, eu trabalho há muito tempo nessa área, mas eu sou de produtos, tá, eu até fiz faculdade de sistemas, mas eu não desenvolvo, mas isso daí é outra história também, só para também, eu não quero, você provavelmente manja muito mais do que eu de desenvolvimento de software, apesar que eu sempre estou colado nos caras técnicos, e entender como as coisas funcionam, me ajudou sempre na área de produtos, né, mas enfim, isso também é só uma curiosidade. Cara, quando você citou aí várias pessoas, né, o Stalin, o Lenin, o Marx, o Engels, enfim, o pessoal mais que a gente convenciona aí, que tem que ir atrás mesmo para estudar o mal, também você citou o mal. Agora, quando você olha para o Brasil, tem alguma referência de marxista brasileiro que você conhece, que você acompanha, seja de qualquer época, tá, você falou, por exemplo, do Humberto Matos, se essa é a sua maior referência também, fica à vontade, mas teria, assim, uns três nomes para você trazer para a gente também, para quem chegou agora também e está curioso, fazer uma busca, enfim, você recomenda alguém também? É, assim, essa pergunta talvez mostre que eu não tenho uma profundidade de estudo tão boa quanto eu achava, porque, assim, tem dois problemas eu vejo nisso. Uma é a minha falta de estudo mesmo e tem vários marxistas brasileiros que têm muita leitura e tal, mas os que não são extremamente atuais eu não sigo, tá? Então, por exemplo, um nome que é um pouco esquecido, mas eu já li algumas coisas e eu acho que é muito válido, por exemplo, é Marighella. É um nome que a gente gosta muito aqui no Brasil. E daí teve um momento complicado no Brasil que é depois da década de 90, meio que, até eu acho, com o fim da União Soviética, teve um momento meio que não se falou muito em marxismo e daí depois correntes trotskistas que são as que eu não simpatizo muito acabaram ganhando muito, muita ênfase. E daí não quer dizer que não tenha trotskistas que vão ser espertos, não tenha coisas interessantes que vão sair dessas escolas, mas também eu não conheço, né? Não estudei muito. Inclusive, eu acho que é um dos motivos porque eu também fui muito avesso ao marxismo, porque eu tive contato com essas correntes trotskistas que eu não fechava muito, principalmente no ambiente da faculdade lá. Eu não sentia que eles conseguiam se aproximar muito de qualquer tipo de discurso que atraísse ou que explicasse qualquer coisa, enfim. Mas daí, então, para falar dos de hoje, realmente o Humberto faz um trabalho muito bom. Acho que, inclusive, recentemente, inclusive posso conversar um pouco mais próximo com ele por ele ser parte do coletivo. a gente faz formações juntos e tal. E ele, recentemente, começou a tentar fazer como se fosse, assim, um balanço crítico da teoria marxista-leninista para o momento de hoje e tal. Ele faz uma coisa interessante. Então, acho que isso é bom. E o trabalho do que o Humberto tem tentado fazer que me inspira muito também, que é o de traduzir, como agitação e propaganda mesmo, coisas extremamente complexas, né? Que eu acho que isso me inspira e me dá vontade. Então, a gente pode falar do Humberto e os camaradas da Soberana também eu vou falar, né? O Ian, eu acho que o cara é um monstro, porque ele consegue fazer isso também e ele domina muito da didática. E o João Carvalho também, por não só ter todas essas características, ser um cara bem apessoado, que sabe fazer piada e tal, uma pessoa que inspira também, mas ele tem um domínio muito grande, assim. O João é um cara que inspira por causa da questão de ele realmente ter aquela coisa meio enciclopédica, assim. Não que ele vai te dar todas as datas corretas, todas as coisas, mas ele sempre é, tipo assim, ah, o que eu deveria ler para entender esse assunto, assim. Tipo, por exemplo, eu queria ler sobre música em Cuba. Daí eu pergunto para ele, dá uns dias, assim, ele, ah... Inclusive, eu pergunto, eu digo... Ele já era parte da Soberana, mas ele é uma pessoa também que tenta conversar com todo mundo e tal, Aí ele, assim, ah, olha só, tem três artigos aqui para tu ler. Daí eu, tipo, caralho. O cara me passou, assim, três coisas. Tem esse livro aqui para tu ler, sabe? Então, são pessoas que inspiram para falar dos de hoje, né? E, claro, tem vários outros. Eu não quero que o pessoal fique triste, mas eu puxei um pouco a brasa para o pessoal da Soberana que tem aqui. E daí tem vários... Provavelmente eu deveria falar de vários outros marxistas brasileiros que vieram de antes e tal, mas eu realmente não conheço. Eu estou mostrando que tem que ser revogada a minha carteirinha de comunista aí. Não, relaxa por isso aqui. Não, é que eu ia dizer que eu realmente... A minha formação, ela está em curso e eu estou focando muito em ler o marxismo-leninismo e o marxismo básico. E eu acho que isso já é muito proveitoso, né? Inclusive as coisas pré-marxistas também. Porque eu não sou a pessoa, eu acho que vai chegar na internet para debater em alto nível todos os temas, assim, da conjuntura e tal, mas eu estou tentando fazer um espaço no meio ali de debater com pessoas que não sabem nem caracterizar o que é que é marxismo, não sabem caracterizar o que é que é socialismo, mas são muito viciosamente contra o nosso campo, né? No campo da TI, eu digo, é. No campo da TI são muito viciosamente contra o campo de esquerda, do que é de esquerda. Então eu acho que focar nessas bases é muito importante, é o que eu tenho tentado fazer, assim. Não, perfeito. E, porra, aqui não é o Enem do comunismo, não tem resposta certa, fica tranquilo, tá? Cara, você, claro, o seu canal é sobre tecnologia, né? Tecnologia e classe, Teclas, que pô, você é um canal excelente. Você comentou também da sua conexão com arte, né? Que, enfim, é algo que te interessa. Qual é a sua trincheira, ou quais são as suas trincheiras, né? Tecnologia, arte, em relação ao comunismo, assim, qual que você acha que é a sua trincheira onde você pode colaborar muito? E eu pergunto de trincheira, porque também para quem chega agora, a gente percebe que tem muitas trincheiras, né? Então tem a trincheira, enfim, questões do machismo, do racismo, né? Enfim, coisas que são desigualdades arraigadas na nossa sociedade e incentivadas muito por conta do capitalismo, né? Então, às vezes, a gente chega e fala, putz, eu não vou conseguir me dar conta de tanta trincheira, né? E eu, no meu caso, eu penso muito sobre, porra, qual trincheira que eu vou me engajar e eu posso ali trazer o melhor de mim, né? Para que as coisas, enfim, avancem, né? Em direção a eu que a gente deseja. É interessante tu falar isso, porque eu acho que isso condiz muito com o trabalho que a Soberana começou a fazer de realmente ocupar mais espaços, assim, né? Porque teve um momento que os influenciadores de esquerda eram os influenciadores que falavam sobre, sei lá, política partidária, sobre... Eu ia dizer fofocas, não é bem fofocas, mas acontecimentos diários, sabe? Tal pessoa fez tal coisa e daí a gente vai fazer uma análise social disso, que é a condição do Big Brother e tal. E daí, eu acho que muito inspirado nessa questão das trincheiras que a gente viu a direita ocupando, né? Videogames, que eu falei pra vocês, falei antes lá, filmes e tal, a gente começou a fazer isso. Música, né? É um campo que eu gosto e eu vejo muito canal de direita, assim, que não fala, sou de direita, mas tem análises horríveis e tal. O próprio Nando Moura é o maior canal de extrema direita hoje. Ele era um canal de música que começou a meter discurso de política no meio, né? Então, enfim, pra dizer isso, as trincheiras que eu achei que faz sentido é realmente a questão da tecnologia deu muito certo. Eu não tinha imaginado fazer um canal sobre tecnologia, eu falo muito pro pessoal que eu adoro, eu amo o campo e eu me sentia muito desmotivado, me... É, o canal ajudou a me motivar mais, mas eu andava numa grande desmotivação porque tanto trabalhar com tecnologia é uma coisa que vai retirando o teu interesse pelo campo, quanto a própria capitalismo e os Estados Unidos, a maneira como eles fizeram a questão do Snowden, o que tava virando a internet, isso me desmotivava com o campo da tecnologia. E daí, sem querer, eu achei assim, não, as pessoas se interessam por essa análise crítica do campo da tecnologia, eu tô conseguindo contribuir a alguma coisa e é um campo que eu vejo que eu posso não só contribuir, como realmente as pessoas querem escutar isso e é interessante. Eu tenho a questão da música também, dos direitos autorais, da cultura, todas essas coisas me interessam bastante, volta e meia eu toco nesses assuntos no canal e só não foi onde achou assim. Eu até pensei em uma época que eu poderia fazer a mesma coisa com questão à música. Tem o camarada Rádio Guerrilha que é da Soberana também que ele faz esse trabalho pra música e ele é um pouco mais capacitado que eu, ele tem faculdade, ele tem mais... Ele trabalha como músico, né? Que é uma coisa que eu não... O meu músico é... Não é que eu não trabalhe, mas eu não ganho dinheiro, então é hobby, né? Então... Então a minha trincheira é tecnologia, eu acho. E eu acho que é aí que eu posso dar as maiores contribuições, assim, realmente quando o termo trincheira é engraçado porque eu fico imaginando que na hora que tiver um conflito mesmo, assim, com a burguesia de tipo, quem é que tá certo? É a classe trabalhadora ou é a burguesia? Todas essas áreas vão virar áreas de disputa muito fortes. Quando a gente tiver, realmente assim, nós temos que construir o nosso país e tal, nós somos livres, a classe trabalhadora tá construindo, eu reitero isso bastante, assim, o papel importante da tecnologia, como isso vai ajudar a gente a se organizar, como poderia ser uma tecnologia livre, assim, das amarras do capitalismo e tal. Então, isso me interessa bastante, sempre me interessou, mas de certa forma, politizar isso também me deixou mais interessado ainda na área. Acho que se faz sentido isso. Porra, foda. Você comentou antes, né, de... Ah, e você citou a Rádio Guerrilha, né? Porra, Gui Afonso, sou fanzaço, tipo, adoro ele. Aprendo muita coisa de música lá, porque música também é uma parada que me interessa, apesar de não ser músico, é algo que faz parte da minha vida já há 20 anos, pelo menos, como consumidor, como crítico, já fui crítico de música também. Continuo sendo, né, porque é só parar para escrever também, mas não é um trabalho que eu faço ainda. Aí você comentou ali, o Lenin foi lá, fez a Revolução Russa, né, em 1917, né, e 40 anos depois, a União Soviética colocou em sequência, né, o primeiro satélite em órbita, o primeiro ser vivo, né, que foi a Laika no espaço, e o primeiro ser humano, que foi o Yuri Gagarin, né? Então a gente vê aí que em 40 anos os caras saem de uma parada feudal, em muitos aspectos ali, né, industriais em algumas regiões, mas é uma indústria toda focada da exploração, claro, dos trabalhadores, como toda indústria, né, e conseguem dar um passo tecnológico que inclusive com o Sputnik em órbita, acredito que você conheça essa expressão, né, o momento Sputnik, né, que fez os Estados Unidos trancarem o cu e falarem, caralho, mano, os malucos tão pica, a gente vai ter que correr atrás disso, né? E você comentou ali que você enxerga o papel da tecnologia como algo muito importante dentro do nosso campo, né? Queria que você explanasse um pouco mais sobre isso, qual que você acha que é o papel da tecnologia, mesmo seja numa sociedade socialista, né, e que conduz a gente até uma sociedade comunista, como é que você vê isso, sendo essa até a sua principal trincheira ali que você comentou? Então, eu acho que tem várias maneiras de responder isso, mas há uma das que eu acho, não, talvez não a que mais me interessa, mas eu acho que a que mais interessante da gente falar, principalmente para outras pessoas que eu estou tentando convencer, digamos vocês, a importância de uma revolução socialista, é uma coisa que eu pensava mesmo antes de eu ser comunista, mesmo antes de eu ser de esquerda, que é aquela sensação de quando tu está no teu dia a dia trabalhando, de tu se sentir meio preso, meio sem liberdade, eu estou deixando sempre as coisas que eu quero fazer para depois, porque eu preciso ganhar dinheiro agora, e a gente trabalha demais e tal, enfim. E uma das coisas mais interessantes que eu penso que a tecnologia pode ser numa sociedade socialista, é que o aumento da nossa produtividade vai voltar como benefício para toda a classe trabalhadora, e não só vai virar lucro para a classe burguesa. E isso voltando para toda a sociedade, não quer dizer necessariamente, e é o que vocês vão ver exemplificado na União Soviética, que todo trabalhador agora vai gastar, ganhar mais desse dinheiro e vai ter um acesso a mais bens de consumo. Na realidade, isso quer dizer que a nossa sociedade pode avançar mais rápido em direção a esses avanços tecnológicos, enfim, que a União Soviética estava lá. porque, né, se tu faz a análise histórica do momento lá, isso não virou aquele jogo, não sei se tu viu aquele jogo Atom Heart, que é como se a União Soviética tivesse continuado existindo, é um jogo que lançaram ano passado, que daí a União Soviética continuou existindo, assim, eu acho que é meio como se, eu vou até dizer, se o Stalin não tivesse morrido ali, assim, tivesse continuado naquela toada, assim, e daí virou uma coisa tecnotopista, bizarra, gigante e tal, com robô, automatizando todo o trabalho. Então, assim, não aconteceu isso por causa do momento histórico, pô, eles passaram pela Guerra da Libertação lá, Guerra Civil, tinham saído da Primeira Guerra Mundial, um país feudal, aí eles desenvolveram aquele país sabendo que ia ter uma invasão da Alemanha, daí a Alemanha invadiu eles e eles morreram 22 milhões de soviéticos, grande parte das casas foram destruídas e tal, só que, mesmo assim, eles conseguiram usar a tecnologia para chegar no ponto que tu falou, de mandar o primeiro serviço para o espaço, meio que vencer de certa maneira a guerra espacial, daí a gente redefine o que é vencer e os Estados Unidos vence depois, e isso é o que me motiva, que para dizer assim, se eu trabalhar um monte, não vai ser o meu chefe que vai estar ganhando mais dinheiro ou uma empresa big tech dos Estados Unidos que vai estar ganhando mais dinheiro, se eu trabalhar um monte, pode ser que eu ganhe benefício pessoal, mas pode ser que mais pessoas na minha rua tenham roupas, pode ser que mais pessoas na minha rua tenham casa, pode ser que ninguém no Brasil tenha que dormir na rua, sabe? E isso para mim é um motivador muito mais forte para trabalhar do que pensar que algumas pessoas estão ficando mais ricas mesmo que eu esteja ganhando bastante dinheiro, porque tem gente que também ganha, se mata de trabalhar e ganha o seu dinheiro e daí, ah, minha família tem aqui, tem uma aposentadoria e mais, eu posso, ah, se eu estou desenvolvendo a ciência, eu sou um cara muito do software livre, não cheguei a falar, se eu estou desenvolvendo a ciência e o software livre, isso está beneficiando todo mundo, é uma coisa que eu sempre pensei, mas daí eu começo a ver, não, eu preciso também que quando eu estou trabalhando eu esteja beneficiando para que as pessoas não passem fome, para que a gente contribua contra a crise climática, então, acho que isso é o que mais me motiva, que a tecnologia pode ser essa coisa que vai ajudar toda a humanidade que meio que é vendido para a gente, né, na ideologia liberal de que a tecnologia é isso, mas eu quero que ela seja de verdade isso, eu não quero, porque daí acaba dando a volta, você pega aqueles coaches de TI e é o cara que assim, estou gerando valor, eu estou aqui, abro meu celular e eu ganhei mil reais porque eu estou fazendo não sei o que e tal, mesmo sabendo que isso é mentira, mesmo que isso fosse verdade, não é isso que eu quero que a tecnologia seja, entende? Eu quero que a tecnologia sirva para alguma coisa, não só para subir uns numerozinhos fake e para gerar conforto só para mim e para minha família, então é isso que eu vejo como sendo importante e daí claro, o papel pré-revolução é outra coisa totalmente diferente, que a gente podia, o papel depois de avançar a humanidade, vamos para o espaço, vamos criar novas maneiras de sociabilidades, vamos sabe, tudo isso, mas nem falei disso, é só beneficiar mais a todo mundo com o meu trabalho a mais, isso me motivaria muito e eu acho que esse é o potencial da tecnologia. Perfeito, e cara, depois que a revolução acontecer e a gente começar a usar a tecnologia para desenvolver o socialismo em direção ao comunismo, a gente vai ter muito trabalho que vai depender de tecnologia, por exemplo, despoluir tudo que o capitalismo está poluindo há 300 anos, entendeu? Então vai ter trabalho para caralho, então enfim, a tecnologia vai ser muito importante. Cara, na nossa área, principalmente a partir da pandemia, que eu acho que rolou um boom, criou-se um, como se fosse uma era dourada de desenvolvimento, muita gente trabalhando, ganhando horrores horrores em dólar, e isso fez com que muitas pessoas que nem eram desenvolvedores tentassem, e algumas até conseguiram. É claro que, acredito que a maioria, enfim, como em toda profissão que tem um boom, não é um programador extremamente qualificado, mas eu conheço alguns que se começaram a desenvolver a partir de 2020 e se descobriram e são malucos incríveis, mas o que eu quero dizer na verdade é sobre a nossa área, então você é um cara que, acho que assim como eu também, já trabalha um bom tempo nisso, e a nossa área é vista de uma forma endeusada, de uma forma idealizada, que enfim, e no fundo eu queria que você comentasse um pouco se na área de TI tem exploração ou não tem, entendeu? O que você vê como um trabalhador de TI dentro do capitalismo, qual que é o papel dele nessa cadeia de propagar o capitalismo e de ser ou não explorado pelos chefes, pelo capital? Essa pergunta é ótima, primeiro que eu queria dizer também que tem uma outra coisa que tu não abarcou no que você está falando, que por exemplo, tem pessoas que entraram, por exemplo, suporte, teste, atendimento ao consumidor, todas essas coisas que com a expansão da área da TI, a área da TI acabou não sendo só programador, desenvolvedor, essas coisas e tal, inclusive eu sempre falo para o pessoal que a área da TI é muito mais que isso e é um foco que às vezes eu dou excessivo no canal essa questão do técnico, tu até falou que tu não trabalha na área técnica, eu trabalho, às vezes eu dou um foco excessivo no técnico e eu tenho certeza que muitos coaches e tal que querem vender um cursinho às vezes dão foco nisso exatamente porque tipo, é mais difícil vender um curso de ser uma pessoa que sabe conversar com os outros e tal, embora tenham os por aí do que um curso de React, JS e tal. Mas enfim, a questão do valor no campo da TI, isso é uma das discussões eu acho mais difíceis que tem e eu ainda estou tentando desenvolver junto com os camaradas que assistem o canal, junto com os camaradas da Soberana que discutem uma teoria um pouco melhor sobre isso. Eu acho que é um dos principais, é uma das principais barreiras para o profissional da TI se reconhecer como trabalhador. porque eu acho que assim, a exploração do trabalho a gente sente, tá? Às vezes não é nem o teu chefe porque eu digo assim, na minha empresa o cara que é o meu chefe ele trabalha numa hierarquia quase horizontal comigo, tá? A gente dialoga bastante e eu me dou bem com essa pessoa, eu não tenho problemas assim, digamos, na minha empresa. Mas daí, a extração de lucro ela se expressa de outras maneiras, ela se expressa quando, por exemplo, a gente está usando produtos de uma Big Tech ou a gente está colocando conteúdo nas redes de uma Big Tech ou a gente está alugando recursos de uma empresa e pagando para ela por isso, esse tipo de coisa. E às vezes também é mais direto, assim, as pessoas já descreveram casos que tem por aí de empresas de consultoria, né? Que são as empresas que subcontratam seus profissionais para outras e que daí eles vendem a pessoa mensalmente por X e pagam X sobre 2 para a pessoa. Então, daí ali o Marx conseguiu explicar exatamente na mais-valia, não, o teu chefe está te pagando tanto e ele está ganhando mais em cima de ti. Tem isso, né? Mas daí eu acho que precisa de uma discussão um pouquinho melhor sobre isso. Esse, inclusive, é um campo que tem um livro aqui, agora eu estou com ele do lado, fazia uns dias que eu não estava. Recomendo para todo mundo também que quiser uma análise sobre vários aspectos da tecnologia sobre uma ótica crítica, que é exatamente o que eu estou falando para vocês e muitas referências. Esse livro tem referências boas se vocês forem atrás, tem um capítulo específico no capítulo 2 que eles estão debatendo como o valor se expressa na tecnologia e eles trazem, por exemplo, teorias que disseram olha, na realidade não é que nem o Marx explicou. Não tem essa questão da mais-valia porque o Bill Gates quando ele vendeu um software que ele fez em um dia ele ganhou 5 mil vezes o valor dele e ele fez o software sozinho ele sabe, ele não precisou de meio de produção logo não existe a extração da mais-valia por meio de produção e o trabalho como o Marx estava dizendo. Só que, e daí algumas pessoas chegam ao ponto de dizer, alguns neomarxistas alguma coisa assim, ok, logo a gente joga fora a questão da exploração e Marx e agora nós temos que ter uma análise diferente. Obviamente a gente não chega aqui porque eles vão construir até o final do livro que a gente tem como se fosse um novo imperialismo, um novo colonialismo, na real, o nome é colonialismo digital, onde os países mais envolvidos por meio do avanço tecnológico maior que eles têm da periferia, dos países menos envolvidos, eles estão transferindo o valor que a gente produz, o trabalho que a gente produz e virando lucro lá nesses países. Então, é uma nova maneira de entender como isso se move, mas a tecnologia digital deixa muito difícil de entender isso. Então, eu não sei nem se eu consegui explicar nada aqui, mas eu acho que a gente tem que começar a entender assim, o que a gente vê é o que acontece. A gente vê assim, literalmente, pô, o Google está ficando cada vez mais rico, a Amazon está ficando cada vez mais rica, as empresas dos Estados Unidos são as top 20 maiores empresas do mundo e as 10 primeiras são empresas de TI. Então, tu tipo assim, beleza, o profissional de TI está legal? Está, ele está se dando bem no mercado, tu disse que teve uma explosão, mas ele está se dando 100 vezes melhor no mercado, que é tipo esse que foi o crescimento das empresas, não, né? Então, tem alguma coisa aí, sabe? E eu acho que quanto mais a gente for avançando na precarização do campo da TI, que é uma coisa que está acontecendo agora, seja com as tecnologias de IA, seja com qualquer outro avanço tecnológico ou mudança que a gente vai ter, climática, questão de guerra, quanto mais o profissional de TI começar a ser precarizado, que é uma coisa que a gente está começando a ver agora, mais vai ficar claro isso, porque eu acho que a ideologia é mais difícil da gente tirar ela da frente dos nossos olhos quando está indo muito bem, está indo tudo de vento em popa para o profissional de TI, ou pelo menos na média, né? E isso, enfim, eu acho que a gente está começando a enxergar isso. Então, umas pistas para a gente entender aí. Um dia eu quero desenvolver melhor esse assunto no meu canal, inclusive escrever sobre esse tema, fica a promessa. Show, show. Inclusive, você falou ali que você, da questão do software livre, né? Acho que você comentou em algum vídeo que você já contribuiu para o Jack ou para o Pulse, algum projeto de áudio, né? Eu, olha só, esses dois não, tá? Mas eu participo muito da comunidade software livre música. Eu acho que eu contribuí para alguns plugins de música, eu contribuí para o Guitar Hicks, que é um que é para fazer timbres de guitarra e tal. Eu criei alguns projetos que eu criei um que se chama Musical Artifacts, que é um para as pessoas trocarem arquivos de música, bibliotecas sonoras, presets e tal, que é um projeto open source bem famosinho até. Mas o maior que eu contribuí foi o projeto Wine, que é o projeto... Ah, Wine. Wine is not an emulator, que ele é o... A camada, a camada de... Como é que a gente chama? Eu ia dizer camada de emulação, não é isso? Enfim, aquele software de tradução. A camada de tradução de softwares de Windows para Linux, muito tendo a ver com a... Um software que eu usava muito e uso muito e muitas pessoas usam para jogar joguinhos de Windows no Linux, mas também pode ser usado para rodar plugins e programas de música, uma coisa que eu fiz. Eu contribuí muito para esse projeto financiado pelo Google, inclusive, no programa do Google que financia estudantes. Se vocês não estão ligados, isso... Eu acho que existe ainda. Se você está em uma instituição de ensino superior, se chama Google Summer of Code. Eles dão como se fossem umas bolsas para estudantes fazerem contribuições de software livre para diversos projetos, tá? Então, falar bem do Google aqui, eu acho que é um programa muito bom isso. Acho que é uma coisa que poderia ser replicável até a nível de estado, sabe? Alguma coisa assim. Melhor que fazer hackathon e tal. É um programa como se fosse assim, tu chega lá para contribuir para um projeto, tu apresenta o projeto que tu quer e eles te botam uma mentoria se tu for selecionado e o Google te dá uma grana. Então, eu ganhei... Vou até falar quanto eu ganhei. eu ganhei 11 mil dólares trabalhando nisso. Qual é a tristeza disso? Foi quando o dólar estava 1 e... Isso foi 2012, acho que estava 1,90, estava 1,60 e 90, mas foi uma graninha legal que foi... Eu estava fazendo faculdade e daí eu pude trabalhar nisso assim durante dois anos, né? Foi menos, foi tipo uns seis meses assim que tu trabalha mais ou menos. E... Mas então fica a dica aí para vocês, é uma coisa bem legal e eu acho que seria algo replicável assim. Bolsas para contribuir para software livre e software que é útil para todo mundo contribuir para o Wine nesse sentido. Show. Cara, eu acompanho... Eu comecei a usar Linux em 98 e eu acompanho o software livre há mil anos, então eu já estou nessa turma há muito tempo. Eu lembro que em 2004 eu até tive... 2003 ou 2004 eu estive em Porto Alegre pela primeira vez na época para participar do Fórum Internacional do Software Livre que eu não sei se é um evento que acontece, mas na época era um dos maiores do mundo, assim, porque, enfim, foi um pioneiro. Mas só para dizer que, assim, a pergunta que eu queria fazer é em relação ao software livre, você vê mais como uma pegada libertária, porque tem ali o Richard Stallman, por exemplo, ele... Acho que até hoje em dia dá para dizer que ele é um cara meio escroto, né? Mas eu acho que ele tem uma pegada muito mais liberal, libertária do que comunista, né? Como é que você vê essa interseção, assim, de software livre em relação à esquerda? Porque eu lembro quando no primeiro governo Lula, né? O Lula se elegeu o software livre meio que foi empurrado para dentro do governo e isso trouxe muitos resultados na época, porque os governos anteriores fechavam o contrato com a Microsoft e saiam distribuindo Windows para todo mundo, né? Eu acho que isso ajudou o Brasil a desenvolver ali uma certa infraestrutura, né? E a ser um certo domínio tecnológico a partir do software livre. Eu, inclusive, na época era membro de um coletivo chamado Quilombo Digital, que depois eu acho que morreu também, eu não acompanhei muito, mas enfim, eu era nerdão do software livre também e como você vê aí o papel do software livre na esquerda, ou no nosso campo, né? Esse é um assunto que eu acho que eu tenho bastante estudo sobre, tem até um ensaio no canal, um dos primeiros vídeos do canal, eu acho que foi o vídeo que ajudou muito a monetizar o canal, porque esse furou um pouco a bolha, quando o canal é pequenininho é muito difícil fazer isso, que se chama O Movimento do Software Livre no Brasil. E é legal porque esse é baseado numa palestra que eu já tinha montada e eu fazia várias vezes, então, e eu fui no Fizzly desde 2008, o evento, tecnicamente, ele deveria estar continuando acontecendo, mas depois da pandemia ele levou um baque muito grande, já não aconteceu em 2003, 2024, tomara que em 2025, eu sempre fui em contato com o pessoal lá para ver se a gente puxa, mas não rolou esses anos. Mas enfim, é um assunto que eu me interesso bastante. O que eu diria, assim, o Movimento Software Livre, ele vai muito a reboque do Movimento Software Livre dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a gente não tem realmente uma direita e uma esquerda, a gente tem tons de uma direita, assim, né? Tem uma direita cada vez mais extrema, que é o Partido Republicano, né? Que daí vai encorpar extrema direita, que é o manfamismo para fascismo, né? Então tem elementos fascistas lá, tem elementos de uma... Então, ultra direita, que seria o libertarianismo econômico, não tem que ter governo, não tem que ter nada. e tem o outro que seria, não, tem que ter regulamentação governamental, mas o capitalismo é bom, a gente tem que ter liberdade de expressão, todas essas coisas, ah, vamos regulamentar as armas, vamos... E o termo... Eu falo até das armas porque tem essa discussão dentro da comunidade software livre lá. O Eric S. Raymond é o outro... Sim, sim. Ele é um defensor, ele é um libertário, ele é das armas e tal. Então, ele é um cara que é importante, ele... Eu recomendo as pessoas lerem também ele, por causa disso. Mas, enfim, então a gente tem meio que uma direita, bem direita, e uma centro-esquerda, vamos ser bonzinhos, centro-esquerda nos Estados Unidos, mas ainda é capitalista e tal. E dentro do movimento, essa divisão se expressa. Essa divisão dentro do movimento é o que a gente ouve geralmente software livre e o software aberto, ou open source ou free software. E às vezes as pessoas unem para se dizer... Eles dizem free and open livre software, eles falam que é o Floss lá, free, livre, open software, enfim, que é para se referir a toda a comunidade. Mas dessa discussão tem... Que daí basicamente o open é aquela coisa assim, não, o open source ele é legal, eles falam, o aberto da coisa é legal porque ele permite as pessoas estudarem, ele permite então a empresa ser interoperável com as outras, ele permite padrões abertos, isso permite uma facilidade para contratar, para treinar, para negócios, isso é legal, eles têm esse lado. E o free software é assim, não, é importante por causa da adaptação para a realidade das pessoas, é importante por causa da liberdade de expressão, contra o controle do governo, todas essas coisas, então tem elementos legais nos dois, mas eles são elementos que não dialogam tanto com a esquerda radical. Então, um chamado que eu estou sempre tentando fazer no canal é para a gente chamar ambos os lados, tanto o lado do software livre, quanto mais o pessoal se conscientizar da questão política, porque para mim é um movimento político por excelência, mas quanto mais eles se conscientizarem que o movimento é político, eles entenderem, né, a questão da luta de classes, a questão dos problemas que o capitalismo, as contradições que tem, e eles se aproximarem mais do comunismo, quanto o pessoal do comunismo se aproximar mais dessa comunidade e entender a importância das coisas que tem ali, assim. Não quer dizer que eu seja a única pessoa que fala sobre isso, que pensa sobre isso, tem várias pessoas que pensaram, mas daí eu recomendo o meu ensaio ali no canal, né, o Movimento Software Livre no Brasil, e lá no meio tem um cara que é o Rafael Evangelista, que inclusive eu acho que ele deixou um comentário no vídeo bem legal, ele é um cara que eu acho que eu já pechei com ele daí pelos eventos e tal, ele tem um artigo muito legal sobre uma análise sociológica do Fórum Software Livre e da comunidade do Software Livre no Brasil. E daí ele fala exatamente que o movimento mais à esquerda que se formou no Brasil do Software Livre, ele é baseado no mais à esquerda nos Estados Unidos, e a gente colocou as nossas características específicas ali, de conseguir realmente ser um pouco mais combativo, ter a ver com a política local, mas ao mesmo tempo isso surge logo depois da ditadura, isso surge na abertura democrática, quando o marxismo estava enfraquecido no Brasil. Então, são movimentos neomarxistas, são movimentos que estavam desacreditados da luta sindical, são movimentos que estavam um pouco desacreditados da questão da luta de classe, né? Pô, acabou a União Soviética, não tem mais comunismo e tal, então é uma coisa diferente, né? Então é bem legal, eu recomendo esse vídeo, o PT já foi muito mais ligado com esse movimento hoje, eu acho que nem se fala mais nisso, assim, o PT do Rio Grande do Sul extremamente ligado no movimento do software livre, muito foda, o Lívio Dutra, um grande camarada aí do PT, respeitado, acho por todos os lados do espectro político, ele é um dos caras com, se tu ler o discurso dele sobre software livre há 20 anos atrás, é melhor do que o meu hoje, pra dizer assim, o cara manjava muito, lá no vídeo eu mostro um excerto disso, né? Ele era do nível de dizer assim, ó, é GNU Linux porque é importante entender o papel do projeto GNU, tá ligado? Ele sabia isso lá naquela época e ele tá falando com um cara numa entrevista que o cara tá falando open source, tá falando Linux que se ele pôr, é importante o software livre, é importante adaptar pra política local, é importante ter trabalho baseado nisso, é importante não ter colonialismo das potências imperialistas que são donas do software, isso ele tá falando, tipo, no início dos anos 2000, sabe? Então o movimento aqui no Rio Grande do Sul foi muito forte, por isso que o FISLI, né, o Fórum Internacional Software Livre, surge aqui, por isso que ele tem muita força e tu tá certo, isso foi um boom pra nossa indústria de software no geral, pra nossa indústria de tecnologia, vários dos profissionais que estão aqui hoje se formaram nessa cultura, é uma coisa que eu acho que não se fala muito, né, mas realmente foi um acerto gigante do PT ali e o erro foi a gente abandonar isso, porque faz uns 10 anos aí quase, no início da Dilma ali, né, e depois pegando o golpe, a gente só abandonou completamente esse foco no software livre e eu sempre falo, não é fazer previsão do futuro, provavelmente a gente seria uma grande potência de software livre, imagina 10 anos mais continuando nesse caminho, países que estão olhando para o software livre hoje como a China, a União Europeia, né, todos esses países estariam comprando soluções da gente, eu acho que foi muito triste a gente ter abandonado isso. Perfeito, cara, software livre é um assunto muito vasto, muito interessante, tem todos os aspectos de licença, né, e tudo mais, enfim, é um assunto que me interessa, eu não lembro de ter visto esse ensaio seu no canal, mas eu já vou botar para reagir aí, talvez essa semana ainda, acho que já vai ser uma... Tem uma hora, boa sorte. Não, não, beleza, até porque eu estou num momento do canal maluco, né, que eu pego um vídeo de 20 minutos, aí fica 2 horas e 40 eu reagindo, então eu não estou facilitando para ninguém também até me acompanhar, mas beleza, nem que forem partes eu vou reagir, até porque eu acho que eventualmente eu vou poder ter algo para somar. Você citou o Rafael, que porra, além de meu xará, é meu brother também, ah, legal. professor de antropologia lá na Unicamp, né, e é um cara que eu acompanho também e esse também manja demais. Cara, vamos para o final aí, até porque, enfim, eu sei que o seu tempo é escasso, tem alguma coisa que a gente não comentou que você queria complementar, né, tem o cara lá do provocações, né, o antigo lá que ele perguntava, né, eu esqueci o nome dele lá, o Abu. É complicado, isso é exato, eu também não lembro. o Ambujan, né, que é o pai do cara lá do Krenak, né, que é o Karnak, Karnak, a banda do filho dele, ele perguntava, tem alguma pergunta que você quer responder que eu não fiz, né, então aqui é mais ou menos esse momento, assim, de, enfim, você endereçar aí alguma coisa que você queira complementar em relação a tudo que a gente conversou. Pô, complicado, deixa eu ver se tem alguma coisa para falar. não sei, talvez assim, uma coisa é que é muito grande esse assunto, mas eu acho que é sempre bom falar sobre o papel da organização e do trabalho diferenciado que eu acho que a Soberana inaugurou na internet, óbvio que eu vou puxar a brasa para o lado da Soberana porque eu faço parte, eu estou quase desde o início, né, acompanhei, mas eu acho que isso é uma coisa que é interessante, que isso tem a ver com a tecnologia e é uma coisa que a Soberana em si quer escrever mais teoria sobre isso, eu também quero compartilhar que é assim, precisa haver uma teoria sobre a o uso da internet, da tecnologia para a organização e propaganda, para a divulgação marxista e que nem a gente discutiu algumas vezes aqui para depois para edificação de uma sociedade socialista, né, comunista. E isso é muito interessante porque eu acho que a única diferença do que a Soberana fez foi tentar fazer uma leitura um pouco diferente da internet do que grande parte do campo da esquerda estava fazendo. Não é que a gente tinha, digamos, pessoas que eram muito mais inteligentes que os outros, acho que com o tempo incorporando João Carvalho, né, Humberto, Ian, dá para dizer que tem muitos dos grandes marxistas hoje, mas não era por causa disso, não era porque a gente tinha as melhores câmeras, mais dinheiro e tal, não era isso, foi por causa da gente ter uma leitura do papel da internet nisso. É uma coisa que eu acho que hoje já é ponto pacífico, o pessoal fala, ah, a esquerda não soube aproveitar a internet e tal, mas se fala muito disso, se fala pouco de o que que isso significa, entendeu? Então, isso tem muito a ver com a questão de criar conteúdo especificamente para uma plataforma no formato que essa plataforma faz sentido, então existe uma crítica aí, uma discussão que eu vejo pessoas fazendo de, por exemplo, não, mas você está rebaixando seu conteúdo, moldando seu conteúdo para que ele seja um TikTok de um minuto e isso não é agitação e propaganda, mas ao mesmo tempo a Soberana, eu acho que a gente começou a descobrir que o papel de se ter uma vanguarda de pensamento e de se ter tática, de se ter estratégia para fazer esse tipo de coisa e a gente não necessariamente desde o início fez isso, mas começamos a desenvolver isso, mostra que sim, tem que fazer, né? Então, de certa forma, a gente observou o que a direita fez, que é o que toda a esquerda observou depois da gente ser macetado em várias eleições, no Trump, no Brexit, no Bolsonaro aqui, e a gente disse, não, a gente precisa de uma teoria para a internet, a gente precisa de uma teoria nova e tal, e não estou dizendo que a gente é perfeito por causa disso, que a gente é o melhor movimento, mas eu acho que uma das sementinhas que a gente plantou é isso, e tem várias pessoas que se inspiraram e mudaram a maneira de fazer conteúdo por causa disso, então isso é uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que é interessante e que a gente gostaria até de desenvolver mais, escrever sobre isso, que nem eu disse, eu citei que o Humberto, um dos trabalhos que ele se propôs a fazer foi tentar entender isso, o que a internet muda na coisa e a gente quer ser comunista ainda, a gente quer ser marxista e leninista, a gente quer fazer a revolução, mas agora a gente está num tempo completamente diferente, como é que a gente muda a nossa teoria, isso é uma das coisas que também me interessa bastante, então isso aí a gente não discutiu e dá para discutir mais três horas. Não, perfeito, cara, das Soberanas que eu mais acompanho, claro, é você, o Gui e o João Carvalho, os outros eu não acompanho tanto, também por causa de tempo eu tenho que escolher os que mais me interessam e tal, mas recomendo a todo mundo que estiver ouvindo aqui, eu acho que ninguém que está nos ouvindo ou vai ver, não conhece a Soberana, acho que todo mundo já conhece hoje em dia, mas procura lá, sempre vai ter um canal interessante para você seguir. Cara, quando você abre um canal no YouTube você vira vidraça, porque você está mostrando a sua cara, o seu nome, as pessoas ficam sabendo de você. Das críticas que você costuma receber, quais você acha que é injusta e você não concorda? Tem algumas coisas que... Tem várias que recebe, eu não sei se tem, se todas tem um fundo de verdade, acho que isso que é interessante. tem críticas que são inconsistentes que eu acho que isso é as que eu vou chamar a atenção. Tem o negócio de, por exemplo, você não pode ser comunista no campo da TI, que é a mesma crítica do é comunista e quer ter coisas e tal, porque as pessoas na realidade não entendem que o comunismo que eu estou falando para vocês ali, não é esse comunismo que você tem na sua cabeça, o meu comunismo é basicamente eu quero falar sobre os problemas dos trabalhadores e eu quero resolver os problemas dos trabalhadores. Esse é o resumo do que eu estou falando lá e eu sou um trabalhador de TI, então eu posso falar. E daí, junto com essa crítica tem a questão de você está falando muito complicado. E daí, essa crítica quando eu recebo, eu realmente acho que é bem injusta porque eu falo propositalmente complicado para pessoas que são do mesmo campo da TI que eu. E acho que é engraçado ver as pessoas começarem a seguir o canal e começarem a repercutir lá, que tem muitas pessoas que trabalham como eu, tem pessoas que trabalham em outras áreas que não são TI e dizem, pô, me interessei por TI agora. Tu explicou como isso, recebi um comentário hoje, tu explicou como a tecnologia influencia a minha vida e isso é uma coisa que me fez me interessar por tecnologia. Então, eu acho que, não, o canal não fala muito complicado, tem a crítica inversa que, por isso que eu digo que é inconsistente que o canal fala pouco complicado, que essas pessoas que são mais pedantes e tal, tanto no campo da TI, que essa crítica eu não me importo porque assim, eu acho que eu domino bastante várias tecnologias, se eu não domino, eu posso estudar, eu posso dominar ou eu posso dizer essa não é a minha área, eu não tenho problema com isso, mas eu propositalmente estou tentando falar uma língua simplificada ali, que nem eu disse, às vezes eu acho que não vale a pena explicar uma coisa de um jeito e é porque eu não quero perder tempo explicando e tal, então às vezes tem essa e tem a crítica dos marxistas que essas vezes machuca um pouco porque eu disse, realmente eu não tenho a maior leitura de todas, eu estou fazendo o build com dois campos lá, o campo do marxismo e o campo da TI, eu vou perder um pouco, que às vezes, você simplificou demais o conceito, você explicou errado, essa crítica dói, mas eu acho que tem um fundo de verdade e tal, mas acho que se tivesse que citar só uma a questão do, a questão do porquê trabalhador de TI vai estar falando sobre comunismo e tal, e eu acho que o próprio canal e o respaldo que tem tido e as pessoas que chegam estão refutando isso que é bem interessante o trabalho de fazer uma visão crítica do campo, eu acho que é isso que eu tenho dito que o canal faz. Perfeito, cara, a última pergunta e eu te libero. Dos elogios que você recebe ali no canal, quais você mais gosta que você fala, caralho, porra, vale a pena estar fazendo esse trabalho? Esse que eu acabei de dizer é muito bom quando eu percebi que tem pessoas que estão se interessando mais pelo campo da tecnologia, porque eu acho que esse não era o meu objetivo, o meu objetivo talvez era interessar o pessoal do campo da tecnologia mais por política e descobrir que as pessoas que não são da TI se interessam pela TI e começam a ver valor nisso é uma coisa que eu não esperava mas faz sentido e me deixa muito feliz e das pessoas que dizem coisas do tipo esse tipo de canal é o tipo de canal que eu sempre queria ver esse tipo de canal eu sempre quis fazer esse tipo de canal algumas pessoas falam acho que tu falou uma coisa assim pra mim tipo, é o tipo de conteúdo que eu gostaria de ver e acho legal assim então a dica também pra todo mundo que tá vendo isso é que tem poucos canais nesse estilo basicamente zero assim quer dizer um né tecnologia e classe ou os outros que a gente não conhece tem muito campo pra ser explorada ainda que nem eu disse tem muita teoria pra ser escrita tem muita coisa pra ser estudada tem muita crítica pra ser feita essas são as coisas que me deixam felizes porque por um momento ali eu vejo ah legal me destaquei aqui fiz esse negócio e num campo que é tão proveitoso assim que me deixa tão feliz que me interessa tanto porque enfim eu sou um nerd de política eu sou um nerd de computação e eu sempre defendo que os nerds de computação o pessoal da computação já é nerd geralmente mas eles adoram política o pessoal da computação adora política tu deve saber isso tu tá nessa área o Mano Software Livre é um movimento absurdamente político as discussões sobre política são muito acaloradas mas são rebaixadas são discussões muito pouco avançadas não leram quase nada do que veio antes o pessoal da TI acaba sendo muito nariz empinado acha que porque entende lógica de programação entende não sei o que não precisa ler nada que já escreveram antes acha que tá reinventando a roda então enfim o que me deixa feliz é poder estar quando as pessoas dizem algo do tipo ah isso aqui isso aqui foi o canal que eu procurava isso aqui fez eu me interessar mais é basicamente isso perfeito galera quem ainda não segue o Teclas tá vacilando então siga inclusive no LinkedIn que eu acho que é um passo extremamente importante e corajoso eu sigo lá enfim o LinkedIn ainda vai ser uma trincheira também pro nosso campo com certeza sim não se não quiserem não precisa tá pessoal várias pessoas dizem ah se vão me demitir se eu seguir no LinkedIn mas a gente bota lá de propósito exatamente pra aparecer uns posts aí de comunismo maluco como a gente diz no LinkedIn e tem sido legal perfeito Lucas cara muito obrigado como eu vou repetir a sua generosidade aí impressionante agradeço e cara espero que você tenha curtido e como eu disse também no e-mail que eu te mandei espero que seja só a primeira dos nossos papos porque eu acho que a gente tem muito aí o que trocar e parabéns pelo seu trabalho muito obrigado fico muito feliz também boa sorte no teu trabalho valeu falou